Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou atualizar vocês sobre as últimas notícias do meio da música nordertina Falar o que vem acontecendo neste período de carnaval no meio musical Vou mostrar pra vocês que o cantor e o canário acabou ficando chateado durante o show E chamou a polícia pra um folião Também vou mostrar pra vocês que o cantor e compositor Felipe Scandurra Saem em defesa de Silvano Salles no carnaval de Salvador O cantor de forró, Luan Estilizado, acabou perdendo a paciência com o cara em seu show E falou várias coisas Léo Santana também acabou ficando chateado entre diversos outros cantores Acredito que você vai gostar deste vídeo Mas antes de me ajudar o conteúdo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu vou mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Igor Canário O que acontece rapaz, o Igor Canário estava cantando em cima do trio tranquilamente E aí tinha um rapaz meio que estava causando confusões em seu show O cantor não mediu esforços, foi lá, parou sua apresentação e chamou a polícia pra esse folião Mas antes mesmo dele chamar a polícia, acabou falando várias coisas pra ele, velho Não, 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 não É, tá dando o cara pelas costas, agora quer procurar, e a tarde foi o otário, tá vendo como é bom, batendo os outros pelas costas, aí ó, tá vendo como é bom, tá lá, agora parece o cara correndo lá, ali ó. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, foi isso que o Gucanaro acabou falando para esse cara que estava causando confusão em seu show. Mas e você, o que achou dessas falas de Gucanaro, hein? Deixe aqui embaixo nos comentários. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo o Silvano Salles. Como vocês sabem, recentemente Davi, ele que é da Bahia e está lá no Big Brother Brasil, acabou falando ali que queria Silvano Salles, Pabllo, Nádiz, São Ferinha e outros cantores de A Rocha na festa do reality. E aí Rodriguinho meio que esnobou ali o Silvano Salles, falando que ninguém conhecia Silvano e tudo mais. Porém, Felipe Escanduras, ele que é compositor e também é cantor durante a puxada de trio, ele acabou falando algumas coisas para Rodriguinho. E mostrou realmente quem é Silvano Salles. É o seguinte, eu prometi para Silvano Salles que quando eu chegasse nesse momento aqui, com essa visibilidade, eu iria mostrar para Rodriguinho a força que Silvano Salles tem. Eu prometi isso, é uma honra para mim fazer isso. Estamos ao vivo? Seu Rodriguinho, já que você está dizendo que não conhece Silvano Salles, Eu e o povo da Bahia e de Salvador, vai mostrar para você quem é Silvano Salles. Me dá o toa aí, maestro. Segura essa bomba aí, ó. Pois é, rapaziada, com certeza no dia que Rodriguinho for cantar na Bahia, velho, não vai dar nada bom para ele, viu? A galera vai cair em cima, velho. Se a galera tiver até ovo e tomate, vai arrumar em Rodriguinho. Pode ter certeza disso, viu? Mas e você, o que achou aí dessas falas de Felipe Scandurras, falas de sua homenagem para Silvano Salles no Carnaval de Salvador? Deixe aqui embaixo nos comentários. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês envolvendo o Carnaval é Léo Santana, meio que o motorista do trio elétrico ali. Ele estava um pouco ali atrasado, alguma coisa assim, velho. E aí Léo Santana foi lá e perdeu a paciência com esse motorista e falou algumas coisas. Se liga só. Se eu não andar, vai ficar desconfortado para o meu bloco. Eu vou ficar desconfortado aqui de cima também vendo isso. Por favor, motorista. Eu sei que existe toda uma direção aqui do Carnaval de Salvador, mas o comando do meu bloco, do meu trio, sou eu. Por favor. Tá? Com todo respeito a vocês profissionais aqui do Carnaval de Salvador. Se eu pedir para andar um pouquinho, o senhor tem que andar um pouquinho no meu comando. Se eu pedir para o gente, o senhor para também. Ok? Porque acontece isso. Eu estou vendo gente no meu bloco todo apertado aí, desconfortável. Se machucando juntamente com a pipoca. E não é isso, Carnaval, cara. Me perdoe, desabafo. Por favor. O trio está mais parado do que está andando. Eu sei que não é para ficar o tempo todo andando. Pois é, rapaziada. Como vocês viram ali, Léo Santana falando que tem que dar o comando ali de quando ir, de quando parar. É ele. E isso aí também repercutindo demais nas redes sociais e dividindo opiniões. Mas e você, aparentemente assim, vendo essas imagens, o que foi que você achou dessas falas de Léo Santana? Deixe aqui embaixo nos comentários. Outra pessoa também que ficou bastante chateada aí durante o Carnaval de Salvador foi a cantora Daniela Mercury. Ela falou várias coisas para um fulhão ali que estava tirando sua paciência durante o show. Oi, Zé, rapaziada. Como vocês viram aí, Daniela Mercury bastante chateada. Cara, esse Carnaval de Salvador, esse ano de 2024, está tendo coisa, viu? E outro assunto também, rapaziada, que vem repercutindo demais, mas demais mesmo nas redes sociais. É envolvendo o cantor de forró Luan Estilizado. Luan Estilizado, que é bastante conhecido nos bastidores do meio musical como um cara bem tranquilo, um cara de boa. Mas dessa vez também ele acabou perdendo a paciência, onde segundo informações, tinha um cara ali que estava no seu show e estava dando o dedo do meio para ele. E claro, né, velho? O cara não tem sangue de barato e muitas das vezes o cara não está em um bom dia. E aí Luan Estilizado acabou falando várias coisas para esse cara. É assim? Como é que isso vai? Como é que você fez? Foi de novo aqui? Faça a principal ali atrás, onde você quiser. Eu sou arrochado. Agora você não é mal. Seu cara é isso. Chegue. Chegue, arrochado. Aqui. Aqui. Seu palhaço. Seu monte de... Você é um monte de... Você é um monte de... Chegue. O que é que você fez? Não. Vem aqui em cima para todo mundo ver. Não vai para o popó. Igual para o popó. Não seja palhaço, não. Não vinha tirar onda para o trabalho dos outros, não. Você é palhaço. Você é um bestinho. Não vai para o popó. Não vai para o popó. Não. Não vai para cima. Não vai para. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Luan Estilizado bastante chateado. Ele estava nervoso para caramba. Viu? Aquilo que eu falei. Luan Estilizado. É conhecido nos bastidores como um cara bem tranquilo. Um cara de boi. Para ele ter perdido a paciência Com certeza esse cara deve ter falado várias coisas para ele Enfim rapaziada, esse foi o vídeo de hoje Mostrando essas informações para vocês Eu espero que vocês tenham gostado de verdade Se você gostou, deixe seu like para estar ajudando Esse vídeo chegar em mais pessoas Muito obrigado por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento